Rolim de Moura terá um novo grupo de teatro e as inscrições para se formar esse grupo teatral estão abertas. Estamos aqui com Clébia Lima, que é a diretora de cultura. Clébia, como é que está acontecendo essa seleção e essa convocação também para os artistas do nosso município e também aqueles que querem aprender do teatro estarem participando? De início, a nossa intenção, o nosso objetivo é formar para a gente fazer uma peça agora em relação à Páscoa, que vai acontecer no início de abril, então nós já vamos começar os ensaios, nós já temos uma peça aqui em mente que essa peça fala sobre a Páscoa, sobre os símbolos da Páscoa e ela vai ser um pouquinho mais infantil. Então a gente está convidando jovens, adolescentes que têm o interesse em estar participando de teatro. Nós vamos ter aqui várias aulas de como mostrar, como fazer no palco. Eu vou estar passando para as crianças, para os jovens, adolescentes. Quem tiver interesse, nós pedimos que venham aqui no teatro amanhã, às 10 horas da manhã, sábado. Nossos ensaios serão aos sábados, alguns dias da semana, de acordo com o grupo que a gente formar. Esse grupo de teatro, ele vai percorrer o ano todo, sempre com algumas peças no decorrer do ano, datas comemorativas ou não. Esse grupo vai variar as idades, a gente pode ter crianças, pode ter jovens e adultos. Queremos pessoas que tenham interesse em estar participando, atores e atrizes que a gente sabe que tem por aí. E aí a gente vai estar aqui, cada dia mais, tentando adaptar a encenação deles. Quem tiver interesse, amanhã às 10 horas, aqui no Teatro Municipal, nós vamos estar aqui esperando. Então, vamos lá.